As pessoas olham para esses locais e pensam que a vegetação sempre foi assim. Mas não, no passado aqui tinha uma mata alta, uma vegetação arbórea e arbustiva bem preservada. Aqui podia se encontrar iambus, chocas, farinheiros, gatos do mato, todos esses bichos que dependem de uma caratinga um pouco mais preservada. E hoje em dia, infelizmente, a única coisa que a gente encontra por aqui é esse solo pobre. Pois com a retirada da vegetação, a água das chuvas acabou levando todos os nutrientes. As poucas plantas que nascem aqui no período de chuvas, que serviriam para a regeneração desse ambiente, logo são devoradas pelos animais domésticos que ficam nesses locais. E mesmo assim, dava para a gente reverter esse quadro. Como? Bastava nos unirmos e pensarmos nas melhores opções para esse local aqui. Mas infelizmente, a maioria das pessoas, elas não querem preservar a natureza ou ter um trabalho desse, por conta que não vai ter um retorno em forma de dinheiro. Mas pouca gente sabe, ou mal sabem essas pessoas, que quando a gente preservar a natureza, a gente ganha algo que dinheiro nenhum traz, que é o bem-estar, que é uma melhor qualidade de vida, não só para a gente, mas para aqueles que a gente ama, os nossos filhos, bisnetos, para as novas gerações. Aqui nós temos essa quixabeira, ela é retrato do que foi o passado desse local. Ela hoje, ela floresce, frutifica, dá origem a novas plantas, ou seja, ela é uma planta mãe, mas um dia ela foi uma filha, né? E sendo assim, as duas perguntas que eu deixo é, onde estão as plantas que nasceram no ano que essa quixabeira nasceu, e onde estão os pais delas.